Você começa a entender que está tudo errado quando percebe que o anormal se torna normal, quando te considera um adversário, um desqualificado, ou até mesmo um pobre coitado, só porque diz não aos mecanismos diabólicos do poder. O drama por trás deste pandemônio é o cancelamento dos valores éticos perpetrados já há algum tempo, que resulta na morte da natureza intrínseca do ser humano. Homicídios que estão sendo perpetrados lentamente na sociedade. Primeiro, a moral foi completamente humilhada na política. Depois, ela foi desativada na economia, passou a ser ignorada na educação e, por fim, foi assassinada na saúde. E este foi o golpe final para a nossa sociedade. Os cidadãos invadidos pela tecnocracia, pelo cientificismo e modernidade acham chato estudar e lidar com tudo isso. Não procuram aplicar a filosofia ética e se deixam levar pela ciência, essa nova modalidade de dogma contemporâneo. Tenham fé e acreditem na ciência. Os negacionistas pedem uma mudança de rumo considerando as falhas que são visíveis para todos. Já os catastrofistas são fiéis apenas à política, ao cientificismo e à tecnocracia. A ética é o nosso advogado. É ela quem está do lado do ser humano. Ao eliminar a ética, a balança irá pesar apenas de um lado, eliminando aí todos os valores colecionados pelo ser humano. Apagar os princípios éticos significa ir a julgamento sem ter direito à defesa. A ética nos diz até onde podemos ir, sem erradicar a nossa própria natureza. É ela quem indica quais são as direções perigosas a não seguir. Com a ausência da ética, nos encontramos como uma política sem rumo, incapaz, desatenta e mal intencionada. Caímos aí no cientificismo, onde tudo está certo se for testado em laboratório. Essa discussão catastrófica com a ciência mudou de nível de resultados para aquele da fé. E aqui entendemos bem o que é a filosofia moral dos negacionistas. Eles buscam um caminho alternativo, mais eficaz. Eles avaliam todos os resultados e colocam em dúvida a diferença entre o que é útil para o povo e o que é ótimo para os governos. Os catastrofistas vivem na cegueira da fé dos resultados duvidosos, considerando as múltiplas relações de pesquisas científicas com o mercado financeiro, que por sua vez controlam todas as informações do mainstream, incluindo aí as revistas e jornais de divulgação científica. Para ser clara, o mercado financeiro sustenta quem faz seus estudos e pesquisas, sustenta quem os publica e sustenta quem os confirma. Não é ético e tão pouco credível, não é mesmo? Negar o direito de fala a milhares de médicos e cientistas espalhados pelo mundo que não são sustentados ou que fazem parte deste sistema e que contam aí uma história diferente é negar a própria essência da ciência. Vocês que se autoproclamaram os fact-checkers, os senhores da verdade absoluta e rasa, deveriam passar o tempo a checar os sites oficiais e verificar se os dados que eles divulgam correspondem com a realidade. Vocês não são capazes nem mesmo de examinar os significados científicos. Não são capazes de escutar com atenção as narrativas opostas. Os fact-checkers deveriam checar estas veracidades. Isso sim seria um serviço à sociedade, mas vocês fazem parte do grupo dos catastrofistas eticamente privado, que seguem uma linha de conduta só, ou seja, a má-fé. Os catastrofistas seguem as regras sem um senso crítico, sabem somente contar as mortes. Se a ética não for considerada, estaremos à deriva dos cientistas tecnocratas, dos governantes tecnocratas, e continuaremos aí a viver nesse novo normal imposto como forma de ditadura sanitária. Eu estou aqui para levantar dúvidas, incentivar o pensamento. Eu não tenho nenhuma pretensão de certezas como aparentemente vocês, senhoras da verdade, têm. Eu estou aqui para procurar entender o que está acontecendo na sociedade contemporânea. Eu sigo buscando me informar sem filtros e me sensibilizar com o ser humano. Eu irei lutar sempre pela liberdade individual e, sobretudo, pela liberdade de pensamento. Se alguém aqui se sente julgado, desmentido ou acusado, você deve lidar com a sua própria consciência e princípios e não comigo.